E aí galera do canal, eu sou o Wilson, criador do canal Wilson Fora do Estúdio Eu sou do Norte do Brasil e hoje eu vim apresentar para vocês Uma das formas como as pessoas da minha região tomam açaí Ou comem açaí, como queira Quando se fala em açaí, as pessoas associam logo granola, banana Aveia, isso é um costume do Sul Claro, eu admiro a criatividade deles, isso é muito legal, muito bacana Eu vou fazer uma série de vídeos mostrando como nós aqui do Norte Tomamos o nosso açaí, a nossa esteja principal Mostra aqui, Julio É maravilhoso Então hoje nós vamos tomar o açaí com peixe chamado camurim Que é um peixe que tem na nossa região Acho que todo o Brasil tem, peixe de água salgada Um peixe muito carnudo, peixe de escama Esse peixe é delicioso E nós vamos tomar com camurim assado Para temperar o camurim Sal Se você estiver escutando um gatinho chorar ou miar, né São os nossos gatinhos de estimação São os mascotes do nosso canal É novinho ainda, por isso que ele está nessa Nessa aflição E o limão Esse tempero ele é infalível Um peixe assado Não precisa você colocar outra coisa Ah gente, eu ia esquecendo de falar uma coisa para vocês aqui Mas era momentâneo Eu ia ter que chegar uma hora e falar A farinha d'água Tá A tão especial farinha d'água Que é chamada aqui A famosa baguda Que é aquela farinha graúda Não é aquela farofinha De fazer aquela Aquela farofinha para restaurante não É a baguda A farinha grossa Tá E aguarde aí Que vai já sair para vocês Tá bom E agora ele vai para a brasa, gente O braseiro já está pronto aqui Mostra aqui, Juninho O braseiro Um pronto aqui, ó Isso aqui é maravilhoso demais Olha só Olha só quanta carne tem esse peixe O peixe tem história Vamos lá Braseiro negro Braseiro negro Música Música Gente, eu vou ensinar para vocês O truque do peixe assado O peixe assado Você coloca o primeiro lado do couro E pode deixar ele queimar Quando estiver fervendo a carne por cima Você dá aquela virada Só para esquentar um pouquinho Porque se tostar muito Não fica bom, né Aí você já viu como é, né E aí eu vou tirar aqui, ó E agora nós vamos degustar Essa maravilha aqui, ó Mostra aqui, Juninho Olha só Tá vendo Sempre Isso é uma das formas De como a gente toma Aqui na minha cidade Bota farinha Mexe E vai sair dos outros vídeos aí As outras formas Com como a gente Começa aí, viu Preparei que vai ser uma série Vou criar uma playlist só de Como se toma açaí Agora vai Fecha assado Muito gostoso Delicioso Tanto peixe Quanto açaí Quanto essa farinha Farinha d'água Deliciosa Tá Enquanto a gente Está degustando aqui Dá aquele like no canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos Que amam o açaí Para eles verem As outras formas Como se toma Tá Como se degusta Tá ok Queria agradecer Muito Ao Roberto Robertinho Nosso amigo Maravilhoso Que mandou esse açaí Para mim O açaí Do chefe Castanhal Esse açaí Aqui É exclusivo Um açaí Tirado Exclusivo Para fazer esse tipo De prato De comida Ok Roberto Valeu hein Muito obrigado aí Irmãozão Qualquer coisa Eu vou deixar o link Do Instagram dele Na descrição Desse vídeo Tá bom Valeu galera E aqui O que é O que é Tchau.